o salve galerinha todo mundo tranquilo bom hoje eu vou fazer um vídeo só sobre backup de fotos tá de celular Android eu escolhi três aplicativos grandes três aplicativos grátis e aplicativos que eu acho que quem não tem é muito fácil de fazer que uma conta lá entra no site que uma conta e tá pronto como assim então no site você no Dropbox você vai ter que dar no site tá para fazer a sua conta lá faz a conta você vai ter se não me engano cinco gigas grátis o André da Microsoft é só você já tem um e-mail você já tem um André é só você instalar aplicativo fazer login e Google Fotos você tem um celular com Android você já tem ele e com conta e tudo porque no aplicativo que vem para o padrão do próprio Google para você baixar qualquer coisa do celular você tem que for sua conta do Google então você já tem ele instalado e funcionando se não tiver instalado é só procurar lá ele chama fotos aí bom vamos lá vamos de um por um vou começar pelo André da Microsoft eu vou abrir ele aqui tá ele vai ficar algumas partes borradas pessoal porque bom como é telefone pessoal não é meu e aí para falar agora eu peguei minha esposa que ela trocou ainda não fiz o reset então tem aqui as contas dela tem aqui algumas coisinhas pessoais dela tá então vocês me desculpem os borradinhos aí para vocês não verem que coisa pessoal mas é acho que dá para a gente entender então bom aqui no aplicativo eu vim aqui embaixo em fotos tá vendo e ele já vai falar que não tá ativado eu desativo todos por padrão porque eu só uso Dropbox eu acho que para foto Dropbox é bem legal mas eu quero dar outras opções para vocês para a gente configurar eu não sei se vai estar ativado ou desativado por padrão tá vai vir aqui no final em eu em configurações e aqui carregamento tá aqui no meio você tem que primeiro selecionar alguma conta que esteja aqui para depois ativar o carregamento do celular deixa eu só tá ligado e aí beleza ele vai perguntar se você quer ativar o carregamento eu vou confirmar aqui é tem certeza eu vou confirmar e pronto é eu posso escolher se vai carregar com wi-fi ou rede móvel lembre-se como você por rede móvel seu 3g 4g aí pode cobrar no futuro 5g também né pode cobrar por isso tá posso trocar os pacotes a pastas adicionais além da pasta da câmera se você quiser por outra com essa screen capture você pode colocar outra pasta eu não sei porque eu só mostro essas duas mas paciência pode ser que sejam pastas pré-definidas essa screen capture é do programa que eu tô usando para gravar a tela então é do aplicativo específico tá talvez o seu não apareça é posso colocar aqui carregar quando ligar a tomada ou seja só quando se eu deixar como tá agora só quando chegar em casa e colocar ele na tampa carregar e tiver wi-fi que ele vai subir as fotos né e também posso aqui embaixo incluir ou não os vídeos isso depende também de muitos casos como pacotes o tamanho dos vídeos que você faz você faz muitos vídeos com o tamanho que você tem lá para ser salvo beleza então bom deixando assim ele já vai começar a fazer o backup das suas fotos inclusive já apareceu ali em cima novenzinha falando que tem backup para ser feito certo só vamos ativar porque eu não quero que fique ativado e pronto sim aqui a gente pode confirmar que o OneDrive nos dá 5gb gratuitos tá ela tá quase cheia eu acho que por algum tempo da vida dela aí ela fez backup dessas fotos tem bastante foto ali mas é isso aí você também pode fazer backup de arquivos documentos etc e tal as coisas do seu e-mail que foi salvo no OneDrive vai estar aqui também e se você quiser adicionar algum arquivo vem no maisinho ali em cima pode tirar uma foto de utilizar, criar uma pasta, escolher um arquivo qualquer para carregar sem ser foto ou vídeo né você vem aqui por exemplo cartão SD onde ele estiver e sobe o arquivo que você quiser subir beleza segundo aplicativo o fotos do Google tá também vai estar borrado também vem por padrão ativado esse aqui eu tenho certeza que vai ativado por padrão os três pontinhos ali da esquerda, os três tracinhos ali, configurações a primeira opção aqui, backup e sincronização, ele está desativado, eu posso vir aqui e ativar ele vai mostrar uma conta, não tem 100gb por mês, tá isso aqui é para você pagar, você pagaria 2, no meu caso 2 euros por mês para ter 100gb fazer o backup das pastas postivas, olha só, aqui ele já mostra outra pasta, além do screen capture, mostra a pasta pictures tá já já eu vou falar sobre essas pastas para vocês, só um momento, vamos deixar para o final do vídeo eu posso colocar aqui para fazer fotos, vídeos, em homing ou não não posso escolher mais muita coisa aqui nesse momento eu vou deixar desativado, porque eu também não quero que faça backup, mas é só deixar ativado e pronto, ele vai estar fazendo o backup das suas fotos não se preocupem em ver fotos aqui, falar assim, poxa, mas eu nunca fiz backup, tudo mal, e tem foto aqui bom, pode ter primeiro, porque é automático, ele vem para o padrão ativado e segundo, porque ele também mostra a sua galeria, tá inclusive em álbum, etc e tal, então ele mostra a sua própria galeria aqui tá vendo a foto do dispositivo e bom, essas são as fotos que foram subidas, né feito isso, você vai fazer o backup para tomar as suas fotos e por último, o Dropbox o Dropbox, pessoal, vamos precisar fazer o login primeiro para fazer o login, quem não tem conta, eu não me lembro você pode criar a conta pelo aplicativo, mas eu acho que sim mas se não pudesse, você vai entrar no site, dropbox.com vocês vão fazer uma conta lá e vem e faz o login aqui nos três skins ali em cima em configurações aqui embaixo, a gente pode selecionar algumas opções sobre o que vai ser feito nessa câmera, tá então olha só, aqui ele está pausado porque ela já encheu o Dropbox dela, ela está com itens acima e bom, envio da câmera, eu vou clicar lá, deixa eu botar para vocês verem melhor envio da câmera aqui, eu vou clicar, eu posso ativar aqui ele vai pedir permissão eu posso dizer que eu quero enviar vídeo eu posso dizer que eu quero usar ou não os dados do celular eu posso usar o plano do celular, por exemplo, para todos ou nenhum vídeo por exemplo, se eu quiser usar o plano do celular para enviar só foto e vídeo e enviar de casa eu deixo assim, nenhum vídeo ou para todos os arquivos, eu vou enviar a todos envio segundo plano ele te dá uma opção de você escolher até quantos por cento a bateria de bateria ele vai enviar, tá ou selecionar aqui em cima somente quando o telefone estiver carregando então bom, feito aqui deixado ativado como eu também não vou deixar você já está fazendo backup no Dropbox então agora vamos para as considerações primeira, se você estiver usando um serviço desse e ele exceder por algum motivo eu não sei como que chegou a exceder esse Dropbox aqui você pode perder arquivo, tá o OneDrive por exemplo, te dá, te fala ah, você tem X tempo para voltar ao seu limite ou arquivos serão excluídos e eu não sei como é essa exclusão de arquivo o que eles escolhem segunda coisa, por que eu estou fazendo backup em Clouds? porra cara, porque é o seguinte você pode deixar o celular fazendo backup sempre então, por exemplo, tirou uma foto tirou várias fotos aqui ele já vai fazer backup automático e você pode acessar o computador se você perdeu o celular, estragar o celular ou apagar as fotos sem querer não tem problema ela vai estar salva na sua conta desse serviço você acessa um computador ou outro celular ou até esse mesmo celular, se você quiser elas vão estar lá então se eu vier na galeria daqui agora apagar uma foto os três serviços que eles já fizeram backup eles não vão apagar a foto que está nele e é por isso que eu uso bastante o Dropbox se eu perder meu celular tudo que está nele eu posso recuperar eu posso trabalhar e comprar outro celular eu posso baixar todos os aplicativos e jogos etc e tal mas minhas fotos eu não posso baixar obviamente eu não teria como baixar mas agora eu tenho com esses serviços em nuvem eu tenho quando enche o serviço como eu tenho um Dropbox instalado no meu computador que é o caso que eu uso eu só vou lá e copio aquelas fotos para um pendrive ou um HD e apago o Dropbox porque como eu já tenho salvo no meu HD eu apago para liberar espaço certo? eu espero ter ajudado vocês galerinha a ensinar como fazer o backup automático eu espero que vocês tenham gostado para quem não sabe como usar o Dropbox se usar o Dropbox tem vídeo no canal eu vou deixar na descrição para vocês para vocês verem como se usa no computador no Windows e até a próxima galerinha se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no Library até a próxima galerinha